Desculpa se tiver um barulho de ventilador do FUNA que tá um calor do cacete Puta que pariu, tá uns 37 graus na rua Nossa, as falas devem estar uns 40 Porra, parece que o inferno vem pra cá, mano Puta que pariu, que calor do cacete Mas vamos gravar o vídeo mesmo assim Então fala galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar os truques que eu fiz pra pegar meus primeiros mil inscritos Sem me indigar, sem precisar ficar do nosso chora minha cara nem nada Então eu fiz a lista aqui pra o meu conteúdo que é de Free Fire Então a maioria das pessoas que assistem ou todos que assistem tem um conteúdo de Free Fire E os próximos que vão assistir meu canal também Então tipo, tem umas dicas aqui que eu fiz que deram muito certo que eu peguei meus primeiros mil inscritos Então o primeiro é vocês terem um tipo de conteúdo certo Nem meu conteúdo é de jogos Mas meu canal antigo era de vlogs Então se nesse meu canal de jogos eu gravar vlog Não vai pegar tanta audiência como as gameplays Então esse é o primeiro passo, tem um estilo de conteúdo que vocês tem que focar Tanto faz conteúdo, pode ser de jogo, maquiagem, tutorial, de coisas eletrônicas Que dá muito certo tutorial, uma parada que muita gente procura E foi isso que é um segundo passo que eu fiz aí Fazer alguns tutoriais Não sei nem o segundo passo, mas vamos dizer assim um bônus Que é fazer tutoriais, qualquer coisa Que muita gente procura tutoriais E pá E tipo, é uma parada que meu canal cresceu Meu vídeo que mais pegou views é um tutorial Que não tinha no Youtube Eu fiz o meu próprio método e postei e deu muitas views Não vai ter em ordem aqui, mas tudo bem Então o segundo, que na verdade é o terceiro Que essa dica bônus era pra ser nada Mas eu falei aqui por... Porque eu quero, porra Então o segundo aqui é ter um bom conteúdo Postar um conteúdo de qualidade Ah, qual conteúdo? Não sei Pode ser highlight, pode ser... O que mais pode ser? Pô, o celular desligou aqui Tá ligado? Tô com medo do celular desligar aqui Eu falar e não gravar minha voz Se fosse Então eu tenho um bom conteúdo Trazer uns highlights que não seja que o feio Seja uma skill da hora Postar umas ranqueadinhas top Com uma boa edição Então é isso Tem que criar um conteúdo bom de qualidade Não sei se meu conteúdo é bom de qualidade Mas eu me esforço pra fazer ao máximo O segundo, eu tenho uma boa thumbnail Uma thumbnail chamativa Ah, mas eu não sei fazer thumbnail Aprende a fazer thumbnail Ou pede pra alguém fazer uma thumbnail Um amigo seu E que mancha de arte Eu faço minhas próprias thumbnails Só que elas não são tão da hora Mas chama um pouquinho de atenção Que eu não faço um clickbait Porém Na thumbnail eu coloco já o... Vamos dizer o... Esqueci o nome da palavra O que... Espera por vir o vídeo O que você espera no vídeo Então uma thumbnail chamativa e boa Não seja uma thumbnail zoada Com os botões do HUD na tela Do Free Fire Então é bom tirar a thumbnail Com os botões transparentes Thumbnail, né? Print da thumbnail Com os botões transparentes Que ajuda a ficar a thumbnail melhor E o terceiro Ou o quarto, não sei Que é o que? Uma boa qualidade de vídeo Ah, tipo Gravar um vídeo E... Com um gravador Que seja de uma ótima qualidade No mínimo Um 720p 60fps Com uma taxa de... De... Até esqueci Taxa de bits em 12 Então é uma qualidade perfeita Uma qualidade baixa Leve para celular Porém muito boa Aí você pode passar para o editor Deixar em Full HD 60 frames Aumentar a taxa de bits Vai ficar uma qualidade boa Não sei mais Se tem que ter uma boa qualidade de vídeo De imagem, sim E o quarto Ou o quinto, não sei É títulos chamativos Tipo um título que chame muita atenção Que é um título que a pessoa procura E que... Pô, chama atenção Tipo aquele meu vídeo Mais famoso Eu postei assim Acho que era assim O título, não sei O pacote de expansão Não está instalando Ponto de interrogação Veja aqui como resolver Isso é um título chamativo Que era uma parada Que eu procurei no YouTube Muitas e muitas vezes E eu não achei esse vídeo Aí eu fiz esse título chamativo E o vídeo, né Chamativo E cara, deu muito certo E o quinto Ou sexto Porra, não tanto faz Que é que eu tenho um bom entretenimento Então tipo, pô Nem sei explicar Que é um entretenimento Mas um vídeo assim Que faz a pessoa se distrair Assim, passar um tempo Assim, dar boas risadas Ou ficar bem focado Tipo, quem é aquela porra Dos programas do Geraldo Luiz lá Pô, fica uns Cinquenta horas Pra falar uma porra Então é meio que um entretenimento Pô, eles ficam te enrolando E te deixam preso ali Então esse é um entretenimento De TV Tipo Vamos dar um exemplo lá Fênix Que é um canal Hardcore Assim, faz o Zé Fio Hardcore É um canal de entretenimento Pra fazer se divertir E passar o tempo Então isso também é uma boa dica Pô, não faça as merdas E ficar se matando Aí, pô Porque, pô É merda Eu sei, cara Não é O conteúdo não é merda Só que, pô Pode dar muito problema Mas trazer um bom entretenimento Pode trazer bastante público Legal aí E é isso Então o sexto Ou o sétimo Puta que pariu Eu vou ficar aqui Vinte mil anos Falando sexto Ou sétimo Quarto, quinto Não sei Que é pra colocar o que? Tags nos vídeos O que é tag? São palavras-chave Que meio que ajuda A Como vamos dizer Recomendar os vídeos Sei lá Tipo Eu tô procurando Um vídeo Fazer o Galaxy 10 Pra te trevar E se eu colocar uma tag Sobre isso Do Galaxy 10 Pra te trevar Se o cara pesquisar Esse vídeo De como fazer o Galaxy 10 Pra te trevar Tem uma chance Do meu vídeo Ser recomendado pra ele E assistir o meu vídeo Então como é que eu faço Pra colocar uma tag? Pode criar tua própria tag Colocando a palavra-chave Ou pode no Google Procurar por Tag Generator Aí vai abrir o site lá Aí tu coloca o teu O teu título Do teu vídeo Aí vai gerar uma tag Então isso é bem importante Colocar tags nos vídeos E Era isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você tiver uma dúvida Nos comentários Tipo Ah eu quero crescer Com tal coisa Como é que eu faço? Que eu vou estar respondendo O mais breve possível Beleza galera? E que calor do caralho Pô Mais uma coisa Se caso Nenhuma dessas dicas Não funcionar Ah o que que eu faço Com as dicas Que não deram certo? Enfia no cu Tô brincando galera Então tente procurar Mais dicas Ou comente nos comentários Ah que eu posso Talvez te dar uma dica Aí que seja bem importante Ainda mais não vai precisar Assistir um vídeo De 80 minutos Você sempre pode comentar E em um minuto Eu já respondo Com uma resposta breve E fácil de entender Beleza galera? Então desculpem Se enrolar um pouco Mas é que é um pouco complicado Eu fazer um vídeo De ensinativo assim E era isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Dá um joinha Compartilha E se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E como eu falei Se caso tiver alguma dúvida Ou alguma dica aí Que eu não falei Tipo Ah eu quero crescer com Um highlight Que eu faço Pode comentar nos comentários Não precisa ter vergonha Porra Não precisa ter vergonha Porra Zé Duda Escardiça Porra Porra Que que eu falei Então não precisa ter vergonha Pode comentar aí A dúvida Que eu vou estar respondendo Beleza galera Então era isso Tamo junto Seus mitos E aí E aí Obrigado.